Menos esforço, mais resultado. Eu vou mostrar como você pode usar o Mentoring como alavancador da sua carreira, gerando resultados para você e para centenas de pessoas à sua volta, colocando a sua caminhada na rota da vida extraordinária. No português, claro, é sobre como você vai poder reduzir o teu esforço pela metade e ampliar teus resultados em sete vezes ou mais. Veja o que eu fui capaz de realizar, aplicando o que você terá acesso dentro desse treinamento. Talvez você escute isso e ache que é bom demais para ser verdade. Eu vou colocar aqui alguns trechos das pessoas que passaram pela formação Global Mentoring Group. Foi muito além da expectativa que eu tinha. Eu paguei por uma coisa do qual hoje eu pagaria dez vezes mais. Minha experiência com a Global foi excelente, superou minhas expectativas. A minha experiência com a Global foi sensacional. Eu recebi muito mais do que eu vim aqui buscar. Esse não é um treinamento para você que quer se manter aonde você está. É para você que está cansado da sua realidade, quer fazer as coisas de modo diferente. É para você que quer e se acha merecedor de uma vida extraordinária. Uma vida onde você vai ser protagonista, vai se posicionar dessa forma e vai fazer as coisas acontecerem. Eu dediquei seis anos da minha vida ao Empretec. Se você não conhece, pesquise e você vai ver que o Empretec é o treinamento de maior sucesso no mundo para treinar empreendedores. E ele é um produto da ONU, da Organizações das Nações Unidas, executado no Brasil pelo SEBRAE. A ONU rodou o mundo inteiro atrás daquelas pessoas bem-sucedidas e descobriu que existia algo que diferenciava essas pessoas do resto do mundo. Grave isso como algo muito importante que precisa entrar na tua cabeça. Pessoas bem-sucedidas são aquelas que trazem autoresponsabilidade. São aquelas que acreditam que o futuro dela depende do próprio esforço dela. Então não é aquela pessoa que vai ficar parada esperando as coisas acontecerem. É ela quem vai tomar atitudes para chegar até onde ela quer chegar. Você precisa tomar uma atitude em direção à sua vida extraordinária. Veja como esse tipo de mensagem acontece, aparece naturalmente na fala de pessoas bem-sucedidas. Eu sei que eu estou pronta para voar e eu posso mentorar quem chegar a mim. Sou uma pessoa que acredita, acima de tudo, naquilo que eu fui chamado para fazer no meu propósito de vida. Uma pessoa que está buscando mudanças e resultados constantemente, que não aceita o presente. que está sempre querendo ser melhor. É lindo isso, ver pessoas atraídas pelo seu futuro extraordinário e dando o primeiro passo em direção a ele. Quando você faz isso, quando você dá esse passo, você acaba se conectando com mais pessoas com os mesmos objetivos. Essas pessoas acabam formando uma comunidade ou um grupo onde um vai ajudar o outro a prosperar. E esse é um dos princípios ativos da nossa comunidade. Você se conectar com pessoas do mundo todo com os mesmos objetivos. Pessoas como você, que querem criar uma vida extraordinária e no caminho ajudar outras pessoas a prosperar. O mais interessante disso tudo é que isso faz parte da minha história. Antes de chegar no Global Mentoring Group, eu abri e fechei várias empresas, exatamente como a maioria dos empreendedores faz. Saia atirando para todo lado para ver exatamente o que pode funcionar e o que não pode funcionar. E era impressionante. Quando eu acreditava que as coisas iam engrenar, algo acontecia e os meus sonhos iam por água abaixo. Na última empresa, na Celere Startups, era onde eu estava mais completo. Eu estava fazendo exatamente o que eu gostava. Eu estava financiado. Eu tinha dinheiro para bancar a equipe, para bancar a estrutura, tudo acontecendo do jeito que eu havia planejado. Porém, eu não tinha resultado. E aí, eu precisei me conectar com mentores que poderiam olhar a minha situação do lado de fora e sugerir melhorias no meu modelo de negócio. A Global Mentoring Group é uma empresa que já nasceu nos Estados Unidos. É um sonho antigo. Hoje, nós temos 45 mentores de várias partes do mundo. E esses mentores já estão aplicando o nosso método e colhendo os resultados deles. Em 10 anos, nós vamos impactar mais de 1 milhão de pessoas. E eu quero você nesse grupo seleto de pessoas que vão modificar o cenário dos negócios nos próximos anos. E hoje, nós vamos abrir a oportunidade de você estar com a gente nesse grupo. Veja o que você ganha conosco. Acesso a um treinamento de classe global, completo e online. E nós entregamos um módulo por semana. Para evitar que você tenha uma overdose de informação e possa criar uma rotina mais humana de estudo. Você terá acesso à comunidade dos mentores Global Mentoring Group. E vai poder ampliar seu network, tirar dúvidas sobre o método e compartilhar as experiências que você vem tendo com os seus mentis. Acesso ao método Global Mentoring Group de mentoria da vida extraordinária. Para você se sentir mais seguro e ter resultados efetivos em suas mentorias. Depois, nós temos o módulo Os Fundamentos do Mentoring, com os conceitos-chave do mentoring, para você aplicar em suas mentorias. O módulo Mentoring na prática, com as ferramentas e ações mais importantes na hora de iniciar suas mentorias. O módulo Ferramentas e Dinâmicas, contendo um conjunto poderoso de ferramentas e dinâmicas testadas, para você gerar impacto real com as suas mentorias. O módulo Comunicação Poderosa, com as informações mais importantes para você ampliar o seu poder de comunicação e assertividade. E tudo isso se complementa com os bônus, que vão ajudar você a se vender comercialmente, criar autoridade e ter um método para avaliar o estágio de consciência do seu mentir. Tantos benefícios é capaz que você já esteja pensando que esse vai ser um treinamento caro, e de fato ele poderia custar 5, 10, até 20 mil reais. Mas hoje, tenho uma condição especial para você adquirir o treinamento. Você pode pagar em 12 vezes de 28 reais ou 296 reais a vista, um desconto de mais de 1.700 reais no cartão de crédito da sua preferência ou boleto. Realmente, um valor muito interessante para você ter acesso a uma comunidade global de mentores e ter acesso a todo esse conteúdo que nós já listamos aqui. Agora, na minha opinião, esse investimento é zero, porque na verdade não é um custo, é um investimento. Você vai ter o dinheiro investido de volta. É provável que em 3 meses ou menos, se você se dedicar ao método, você já receba esse valor investido de volta com as mentorias que você vai passar a realizar. Agora, eu não quero que você se sinta pressionado a fazer algo que você não se sente preparado para fazer. Por isso, eu vou tirar todo o peso das suas costas e vou trazer para a minha. Eu vou oferecer a você 7 dias de acesso a esse conteúdo. É um momento interessante para você ver se gosta do conteúdo ou não. Você vai ter acesso à nossa informação por dentro. Vai poder ver, olhar, rever quantas vezes você quiser, para saber se aquele conteúdo te interessa ou não. Então, talvez você pense algo como Esse treinamento não é para mim, que não tem lógico, uma vez que você precisa se dedicar para ter resultado. Agora, quais são suas prioridades? Existem pessoas que hoje se lamentam por não ter investido no Bitcoin, perderam uma excelente oportunidade e hoje essas pessoas se arrependem. Perceba que hoje você pode estar pagando um pedaço próspero do seu futuro. Como é que seria a tua vida extraordinária acontecendo, se manifestando agora na tua vida? Pensa daqui a alguns anos qual vai ser o prejuízo de você não ter isso que você imaginou manifestado na sua vida. Como é que vai ser a tua cabeça não tendo isso que você planejou aqui dentro? Como é que vai ser a vida dos teus familiares sem isso que você imaginou? Talvez a sua decisão funcione como academia. Para o músculo crescer, ele tem que se machucar. Então, você vai sentir dor, você vai sentir hesitação em momentos de grande crescimento. Então, é natural que você fique realmente para decidir se aquilo é para você ou não. Agora, se a sua prioridade não é ter uma vida extraordinária, não é fazer mais com menos esforço, tudo bem, ninguém fala nisso. Agora, não fala que por questão de tempo você não vai fazer o treinamento. Dá uma observada, por exemplo, no tempo que você gasta investindo em aplicativos aí no teu celular. Seja responsável, porque se você for vítima, você não vai conseguir ter resultado. E não é que o meu treinamento é nunca. É a autoresponsabilidade que eu falei lá no início do vídeo. Agora, você só tem três opções. E a primeira delas é ignorar tudo que eu disse, inclusive a tua vida extraordinária. A segunda delas é você entender que você pode construir um método tal como eu fiz. Só vou te dizer que levaram quatro anos com uma equipe de cinco pessoas me ajudando nesse processo. É muito provável que se você siga esse caminho, você vai perder tempo e vai perder dinheiro. E a terceira opção é você garantir a tua vaga agora. E eu, inclusive, vou te confessar algo. Eu já falei tudo o que eu precisava para você participar dessa turma, estar com a gente dentro da GlobalMentro, nesse grupo de mentores internacionais. Agora, eu não posso fazer milagre. Alguma ação você vai poder tomar e vai poder tomar a partir de agora. Recapitulando, se você garantir a tua vaga agora e eu vou ser teu mentor, eu vou te acompanhar no processo de criação de uma vida extraordinária. Segundo, você vai ter acesso a todo esse conteúdo que foi listado, inclusive os bônus. É uma decisão que eu não posso tomar por você. Então, só resta você agir. Aqui embaixo desse vídeo, você tem um botão, tá? Clica nesse botão, você vai ser levado para uma página do Hotmart. Essa página aí contém todos os teus dados. Você vai pagar em cartão de crédito, em boleto. Preencha esses dados aí e, à medida que você confirmar o teu pagamento, o teu operador, o pagamento do boleto, libera automaticamente o teu acesso. É uma oportunidade que está hoje aí a teu critério, na tua mesa. Você decide. Foi um grande prazer estar com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência e ajudando várias pessoas a imaginar essa vida extraordinária, a imaginar um futuro onde elas vão ter menos esforço e vão ter mais resultado. Essa parte da minha história é exatamente o que aconteceu comigo e é por isso que eu tenho tanta vontade de compartilhar isso com você. Um grande abraço e até a próxima.